Boas pessoal, aqui é o vosso boy Vasquete do canal Angola Gameshow, man, quanto tempo eu não vos vejo, mas quanto tempo, eu acho que eu estou há uns 3 meses sem ter um contato direto convosco, então vou já aproveitar agora que é para, sei lá, perguntar como é que foi o teu natal, como é que foi o teu ano novo, eu espero que tenha corrido tudo muito bem contigo, espero que 2016 tenha sido um ano espetacular para ti, que tenha sido um ano em que tiveste êxito em tudo que tu tiveste envolvido a fazer, seja na escola, trabalho, Youtube, tudo que tu tivesse a fazer no ano 2016, eu espero que tenha sido um tremendo êxito, bem, comigo as coisas não correram tão bem, mas eu vou fazer um vídeo à parte, que é para falar acerca disso, então eu já vou começar, hoje é dia 3, eu vou começar o, vou começar o, a usar mais o meu canal, fiquei muito tempo parado, fiquei 3 meses sem fazer vídeo nenhum, então eu vou começar com essa grande obra de arte, The Last of Us, eu pretendo fazer uma série de The Last of Us, mas para tal eu vou precisar da tua ajuda aqui para continuar, eu pretendo que tu deis like nos vídeos, que assistas o que puderes, que para o nosso canal de game continuar firme e forte, então sem mais delongas, vamos lá jogar The Last of Us, remasterizado, isso é o da Playstation 4, vamos lá, The Last of Us, novo jogo, difícil, vamos jogar no difícil, vamos, vamos no difícil, Tome, 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 me escuta, ele é o empreiteiro, ele é o empreiteiro, tá bom, não posso perder esse emprego, eu entendi, vamos falar sobre isso amanhã, tá, fala-me sobre isso amanhã, tá, bom, boa noite, Ei, chega para lá, chega para lá, dia divertido no trabalho, o que você está fazendo acordado, é tarde, que droga, que horas são, já passou muito da hora de dormir, mas ainda é hoje, querida, por favor, agora não, eu não tenho energia para isso, toma, o que é isso, seu aniversário, Você está sempre reclamando do relógio quebrado, então eu pensei, sabe como é, gostou? Querida, é, é legal, mas eu, acho que está parado, não é? Que? Não, 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 oh, haha, onde arrumou grana para isso? Drogas, eu vendo drogas pesadas, que bom, pode ajudar na hipoteca, então, é, vai sonhando, Boa noite, garotinha Boa noite, garotinha Oi? Sara, preciso que chame seu pai no telefone Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy, olá? E, começou O que foi isso? Bem, manos, sei lá, eu sempre que jogo The Last of Us, é impossível não me mencionar, a trilha sonora desse jogo é fantástica, Fantástica, pena que o produtor, como eu esqueci agora o nome dele, é um filho da puta, gosta de dar flag no vídeo das pessoas que usam o som dele, então vou ter que diminuir um pouco o som da música, que é para o som do jogo, áudio do jogo, vamos lá, volume, volume, música, tem que tirar um pouco, porque o gajo dá muitos flags, mano, dá flag pra caramba, então a música tem que ficar bem baixinha mesmo Ah, acho que tá bom assim Eu tô ouvindo na perfeição, hoje eu tô usando com esses meus fones de telefone, porque fica melhor no vídeo, em vez de usar aquela tabu de ganga bem grande Bem, manos, e você começa a ver que esse jogo é uma obra de arte, a começar pelo reflexo da Sarah no espelho, mano É inacreditável como é que na nova geração, os jogos desconseguem fazer os personagens refletirem no espelho, mano É incrível Se você for ver, como é que chama aquele jogo, 1986, sei lá, aquele jogo, The Order, 1987, ninguém reflete no espelho, ninguém E aquele jogo tem espelhos enormes por todo o mapa, mano O Mafia 3, piora, então Tem mais um jogo que me vem agora à mente, que eu tava aqui a pensar, The Division, mano Você não consegue ver o reflexo do teu personagem no espelho Eu não sei porque os jogos da nova geração estão com dificuldades que é pra fazer isso Quando na antiga geração, até do Playstation 2, mano Isso é uma coisa que se fazia com muita frequência Bem, manos, a essa altura do campeonato, eu acho que vocês já viram tudo isso Eu não vou estar a ver aqui Querido pai, vamos ver Você nunca está por perto Oh, não, fechei Fechei sem querer, então não vou continuar a ler Bem, podia dar aqui uma vasolhada, mas eu já sei exatamente o que é que tem aqui Pra quem não sabe, a Sarah gosta de jogar futebol E tem aqui um equipamento do Barcelona e da Argentina Parece que os Madrid, Danauro e Doc são fãs desse... do Lionel Messi Eu pessoalmente não sou, eu prefiro o Cristiano Ronaldo e o Real Madrid Bem, então bora lá A Sarah tá aqui cheia de sono Recebeu uma chamada do tio Tommy Quem já conhece esse jogo já sabe o que é que se passa Mas eu não vou dar spoiler nenhum Eu vou fingir que... como se fosse tudo pela primeira vez Apesar de eu ter... de eu saber esse jogo quase de cor e salteado mesmo Porque eu já finalizei esse jogo tantas vezes Bem, também não vou ver isso porque é do jornal, vocês já viram Vamos lá, vamos lá pra missão Mano, se vocês tiverem ouvir aqui um barulho, ignorem Porque a minha filha tá aqui... a mexer nas coisas do pai dela Ela nunca fica com a mãe dela Então vamos lá ignorar Esses sons mais baixinhos que vocês tiverem ouvir aí É a minha filha Mano, a primeira vez que eu ouvi isso eu fiquei... Fuck! Que porra é... Ei caramba, que porra é essa? O que foi isso? L3... Explosão lá fora... O pânico todo começou... mais uma vez você pode ver aqui que a Sarah reflete no espelho E todo esse ambiente reflete no espelho Muito bem feito mano, muito bem feito É... The Last of Us... The Last of Us... The Last of Us... Watchdog, Tomb Raider... São jogos que eu tenho repetido para diversas plataformas Essa aqui tem uma Playstation 3, que vocês conseguem ver Tá aí uma Playstation 3 É... Daquelas Big One, né? Tá aí uns... Com dois conteúdos no chão Infelizmente não dá para interagir com o televisor Se desse... É um pequeno que dá para jogar aí... Com... Com uma Star T4, né? Você pode... Pode jogar... Um pouco do Crash Bandicoot Oito chamadas perdidas Onde é que você tá? Me liga On my way Tô indo Não sei que marca... Eu meti um telefone da Sony Não sei porque eles não fizeram isso Seria um easter egg fixe O que vence um telefone da Sony Vou voltar para casa tarde Hoje à noite Pode pedir comida Te vejo de manhã Papai Onde ele tá? Ok, tá fixe, velho Bem, o cão foi-se a vida Olha lá o reflexo da Sarah Impressionante, impressionante São esses pequenos detalhes Que tornam... Jogos... Grandes jogos diferentes dos outros, mano Eu fico muito admirado com a Ubisoft, mano O Joe entrou aí A Ubisoft tem muito dinheiro Muito potencial para fazer jogos fodidos Mas acaba sempre random, mano Eu não me lembro do último jogo da Ubisoft Que... Ah, The Division Eu até gostei do The Division Mas... O que foi gostei do The Division É completamente diferente de... Sei lá, de muita coisa Depois um dia vou fazer um vídeo Explicar isso A falar um pouco do The Division O que tá acontecendo? O que é que tem os Coopers, mano? Coisa errada com eles Acho que estão doentes Como assim doente? Ih, caramba Olha, agora tomei um susto Apesar de ser um jogo que eu já conheço Tomei um sustinho agora Tomei Tomei, fique aí Certo Tomei, estou avisando Meu Deus Fato Vamos, vamos Você atirou nele Vi ele hoje de manhã Tem uma coisa ruim acontecendo Temos que sair daqui Tu tá me entendendo? Tá Vamos, vamos Tudo bem Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia Vamos, querida Entra lá Você tá coberto de sangue Não é meu Vamos sair daqui Vejam que a metade das pessoas A cidade não aconteceu Dá pra fugir? É um paradigma Ou algo assim Aqui ela não tem noção Do que é que tá acontecendo No mundo deles, né? Mano, tem um vídeo Estava vendo em tempos um vídeo Num canal do Youtube De uma vez que faz mods De The Last of Us Acho que leva pra Season 3 Obrigada Tem uma presença desbloqueada, mano E... Ele fez uns vídeos bem interessantes Perspetivas bem diferentes Joe voltar pra casa O Joe aqui todo Nessa área aqui, mano Um mambo bem interessante Tá tudo fudido ali, mano É claro que não dá pra explorar toda essa área Porque muita dessa área não tem física, né? Mas é uma perspectiva bem diferente Um dia se eu puder Eu vou trazer alguns vídeos Daquele... Naquela pegada Só que é pra todo mundo hoje em dia Dar direito flag Dar nome de direitos autorais Então... O Youtube tá uma selva muito complicada De que, mano? De se gerir Ou de se estar Mano, eu sinceramente Esse ano 2017 Eu não vou... Não vou... Eles não tem pista Não vou me empenhar... Tão... A fundo Como eu já me empenho no passado No Youtube É... Se calhar eu tenho que... Direcionar minhas... Minhas energias E baterias numa outra área, mano Porque... Sei lá... Eu já tô há muito tempo no Youtube E eu nem consegui chegar a mil inscritos Sei que faltam o quê? Faltam quatro pessoas Que é pra mim chegar a mil inscritos Mas... Não quatro, não Três pessoas Estamos em 997 pessoas Inscritos Faltam... Três... Três... Três pessoas Que é pra chegar a mil Mas... Mano... Pelo tempo que eu já tô no Youtube Acredito E pela quantidade de vídeos Que eu tenho no meu canal Acredito que... Se o Youtube fosse uma coisa Estrada pra mim A essa altura Eu estaria bem mais distante Do que eu tô hoje Então... Mano... Essa cena é a primeira vez Me doeu pra caramba Ter que deixar esse mundo todo ali Mas é pá... Eu não sei se... Eu... Na vida real, né? Se... Tivesse numa situação Como eles estão agora Não sei se eu daria a boleia também Vindo... Vendo o que o Joe Porque o Joe tava na rua Ele viu muita coisa... Estranha, né? Então não sei se eu também Daria a boleia A... Estranhos Sem... Perceber exatamente O que é que tá se a passar Mano... Aqui... A primeira vez que você joga Nessa banda É que você começa a dar conta Começa a ter... Ihhh... Olha lá... Ihhh... O que foi? Você viu aqui? Parece... Parece um porco com aqueles zumbis... Aqueles zumbis do... Daquele filme do Brad Pitt World Z... Ou... Lei Z... Ou como é que chama aquele? Tô tentando... Ah não... O jogo ainda tem... Tem gráficos bonitos Já não tão bonitos Como a primeira vez Que eu vi, né? Ali... Sai... Caramba... Isso é brutal... Essa cena é brutal... Essa cena é brutal... Essa cena é brutal... Pai... Ei... Ei... Ai meu Deus... Se afaste aqui dentro... Se afaste aqui dentro... Se afaste aqui dentro... Se afaste... Mas eu tô bem... Vamos sair daqui... Vamos... A bota do Joel é muito estranha... É uma bota muito grande... Haha... Isso deve ser o número... Númer 60 mano... É uma bota bem grande... Deve ser uma... Red Wing... Acho que só o pessoal do cabine É que deve saber o que é Red Wing... Ou quem já trabalhou numa longa É que sabe o que é uma Red Wing... Sai daqui... Sai daqui... Sai daqui... Toma... Olha a pistola... Mãe... Eu tô aqui... Tô aqui... Me dá a mão... Tô aqui... Tô aqui... Tô aqui... Tô aqui... Sai daqui... Mãe... pay 스타... Mercia... ... Desculpas! Bem, como eu disse, a minha filha estava... Ih, caramba! Que cena bonita! A minha filha estava aqui no quarto, então estava a chorar agora, então tive que chamar a mãe dela aqui para tirar daqui. Desculpa lá se o choro dela estava a vos incomodar, desculpa lá. Sinceramente, desculpa. Mano, esses acidentes que estão acontecendo aqui é que é para me impedir de passar desse lado, né? Que tal me indicar o caminho para onde eu tenho que ir? É tudo em frente. De uma forma bem inteligente, se você for analisar, que é para fazer as coisas, né? Oxe! Não posso ir por ali porque agora tem fogo, então só me restou esse beco aqui. Bora! Tome! Abre esse, mano! Oh, capa! Oh, sai daqui, caralho! Sai! Tiro no gajo! Pufas! Mano, esse jogo tem a cena inicial mais foda que eu já vi em toda a minha vida, mano. Não é tão que esse é o jogo que eu mais amo, que eu mais gosto em toda a minha vida, mano. Nunca vi um jogo nessa pegada. E, provavelmente, sou o de la sua fase 2. Será nessa mesma pegada. Bora lá. Aqui eu tenho que ser rápido porque esse game vai me seguir todo o caminho. Mano, se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de dar o teu like, que é para suportar aqui o trabalho de tomar no vasquete, mano. Dá lá um like. Se não tiver inscrito no canal, vá lá e inscreva-se. Ajuda aqui o canal do Top Boy para se acreditar aqui o sério, mano. Vamos lá chegar mil inscritos logo no início de ano. Logo no início vamos chegar aos mil inscritos, né? Que é para ficar tudo muito nice! Man, essa é a cena mais dramática que eu já vi em toda a minha vida no videojogo. What the fuck? Essa é a cena mais triste, mano. Nunca vi na lista. Eu te confesso que é a primeira vez que eu vi isso eu chorei, mano. Eu chorei como uma criança, mano. Nunca nenhum jogo de videojogo me fez chorar como esse fez, mano. Não estamos doentes. E olha que eu sou um homem grande, mano. Chorei, mano. Nada bem que naquele tempo eu não fazia vídeos que é para o YouTube. Mais uma vez, desculpa, minha filha está a chorar. Mas eu já sabe, ter bebê em casa é complicado. Ter bebê e ser YouTuber é muito complicado. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda... Fuck! Fuck! Eu te confesso que até hoje é difícil ver essa cena, mano. É difícil. Por favor, não. Chega. Vai chegar uns 3 segundos antes, mano. Olha a puta música que vai tocar agora, mano. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Fuck, mano. Fuck. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida. Por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Eu sei. Sabe? Mano, a Nauri logo fez um ótimo trabalho em esconder essa cena, mano. Sério? Ninguém... Ninguém contava que isso fosse acontecer, mano. Ninguém. A primeira vez que chegou, né? Não. 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 Eu nem sei como é que deve ser um pai, perreira, ou uma filha assim, no seu colo, mano. Por favor. Isso é uma cena... É um dos piores... Os piores... Os piores... Sentimentos que o pai pode passar, né? Ou emoções que uma pessoa pode passar. É sério. É esse, perreira. Eu tô filho no colo. Seja lá menino ou rapaz. Mas, mano, então... Número de mortes... Essa vai ser a nossa série da... Da nossa fase. Se você gostou desse primeiro vídeo, não esqueça de dar like. Se não estás inscrito no canal, vou lá e inscreva-se. Como já disse, ajuda aqui a tomar novasqueta chegar a mil inscritos. E a mano, falou? Temos burocratas no poder, podemos finalmente... Eu passei! Agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todas os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos Vagalumes. Você nunca pode se rebelar conosco. Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos Vagalumes.